Seja bem-vindo ao Diário da Zambésia. É nesse momento que a caravana do Partido Frelimo e a Cádiz estão a cabo aqui de chocar e também estão a lutar. São os dedões do Partido Frelimo. Nesse caso estão em batida, não só no Partido Cádiz. E como se vê aqui? A Cádiz vai para o Diário da Zambésia, mas não existe uma opção da polícia. A marcha está decorrendo normalmente, que não houve nenhum carro da polícia, mas dizem que houve proteção, caso não podemos levar nenhuma boa situação aqui. Quando se vê, a polícia está aqui, a polícia. Vamos ver em que momento a polícia vai defender, em que momento estará a polícia, para que lado vai defender, se é do Partido Frelimo ou do outro partido. Vamos tentar agora ver em que momento a polícia estará a defender, de que lado a polícia está a ver. conseguem ver que tem um membro da PRM que está a empurrar um quadro do Partido Frelimo ou do outro partido. daarde, na cidade, na cidade de Mucuba, temEM que ver que já existe agora a polícia, nesse dado momento que aconteceu agora, esse grande problema. já há movimento da polícia aqui, nesse local. Como podem ver, a caravana, o portico ali é um lugar que vai vir lá, é só essa a caravana. Vamos ver se dá a imaginar. Como podem ver as imagens. Que acontece aqui. Alô, alô, alô. Ainda o grupo que ainda está tentando caminhar aqui, é para o diário da Zambém. Está a ser tão tido aqui da cidade, no clube, para o diário da Zambém. Para o deário da Zambém. Ainda o grupo que ainda está tentando caminhar aqui, é para o deário da Zambém. Obrigado.